Música 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 Na levada! Os beijos ao ar, e eu te lidei, os banhos de mar, os beijos ao ar, e eu te lidei, você se esqueceu, esqueceu meu Deus, e a saudade ainda vai me matar, quero mais pra me dar, amor, amor. Quero mais pra me dar, mas minha vida não vai sem atacar. Quero mais pra me dar, mas minha vida não vai me matar, quero mais pra me dar, amor. Quero mais pra me dar, mas minha vida não vai me matar, amor. Quero mais pra me dar, amor. Quero mais pra me dar, mas minha vida não vai me matar, amor. Quero mais pra me dar, mas minha vida não vai me matar, amor.